E aí pessoal, aqui quem fala é o André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de falar de um assunto que às vezes chateia muita gente. Eu vou contar uma historinha e vou ver se você se identifica com ela. Imagine que você está começando a investir, ou já investe há algum tempo, e escuta uma diquinha de alguém, uma dica de um investimento, uma empresa muito boa para investir. Você escuta essa pessoa e segue o conselho dela investindo em uma empresa, sem estudar os seus fundamentos e sem se aprofundar nela. Você investe nela, aparece uma crise econômica e ela começa a despencar de preço, ela o tempo todo começa a cair. E conforme vai caindo você fica até feliz, porque você escutou em algum lugar, que você tem que aproveitar as promoções e comprar cada vez mais barato. Você vai comprando cada vez mais ações conforme ela cai. Só que ela vai caindo tanto, mais tanto, que você faz uma concentração muito grande em uma única empresa que não para de cair de preço. Aí toda aquela felicidade que você tinha em comprar mais barato, acaba e você se desespera. Você não sabe por que comprou aquela ação. Você estuda um pouco mais a ação e vê que ela não valia absolutamente nada. E você investiu em uma péssima empresa que não tem nenhuma perspectiva de melhora. Se você escutou essa história e se identificou, fique nesse vídeo que eu vou dar um conselho para você sair desta situação. Quando a gente compra uma ação e vende com lucro, acima de R$ 20 mil no mês, você tem que pagar imposto. Ou seja, você tem que pagar 15% sobre o lucro que você obteve. Então, se você comprou uma determinada ação e vendeu em determinado mês, valor superior a R$ 20 mil, obteve um lucro, digamos, de R$ 40 mil com essa venda, você vai ter que pagar 15% sobre esses R$ 40 mil. Então, é só sobre o lucro que você paga imposto. É aí que entra o segredo para você se desfazer dessas ações que você quer vender e não sabe o que fazer. Toda vez que você vende uma ação no prejuízo, você pode usar esse prejuízo para abater imposto de renda. Ou seja, não pagar imposto. A desvantagem disso é que aquele lucro que você obteve com aquela outra empresa que se saiu bem, você não vai ter esse lucro, já que você vai usar esse prejuízo da ação que você quer se desfazer para não pagar imposto. Só que é uma alternativa muito interessante para quem quer sair de uma ação que está no prejuízo e sabe que nunca mais vai se recuperar. Então, conforme você vai obtendo lucros com outras ações que você vai vendendo, você pode aproveitar e ir se desfazendo da posição dessa empresa ruim que você está posicionado para você ir abatendo imposto de renda. Agora, se essa ação que você investiu em um timing equivocado e você depois de estudar viu que essa empresa é uma empresa boa e tem tendência de recuperação, você pode manter ela na carteira sem fazer absolutamente nada. É bom não continuar comprando porque senão você vai ficar com uma posição muito concentrada. Então, você pode investir em outras opções melhores. Agora, se você tem convicção que aquela empresa vai retornar ao preço anterior, ao seu preço médio de compra, é interessante que você mantenha essa posição. Agora, se depois de muito estudo, muita conversa e muita análise, você percebeu que essa empresa não tem mais solução, nada melhor do que se desfazer dessa posição. Você estará abrindo mão do lucro que está obtendo na empresa boa, mas pelo menos terá uma oportunidade de abater imposto de renda, não pagando imposto e saindo daquela empresa ruim que só está atrapalhando nos seus investimentos. Aí você pode iniciar uma nova carteira com empresas muito melhores, estudando cada vez mais e não cometendo mais os erros do passado. É uma alternativa muito interessante para você que quer se desfazer das ações. Então, não se prenda àquele preço anterior que você comprou as ações, esperando que ele chegue novamente. Às vezes, você pode ficar esperando a vida inteira e nesse meio tempo, você poderia estar investindo em outras empresas melhores e já recuperando e obtendo lucro muito mais interessante. Agora, também não adianta se prender em uma ação muito ruim e continuar investindo em outras empresas ruins. Esse erro vai continuar se repetindo e você sempre estará perdendo dinheiro. Portanto, faça avaliações mais inteligentes. Existem empresas que todo mundo fala mal, que dizem que são muito ruins, mas você estudando, quem sabe você olhe que são uma boa oportunidade. Então, você pode investir nessas ações. Mas se depois de muito estudo e análise, você perceber que essa empresa é péssima ou que ela piorou ao longo do tempo, não existe motivo para você continuar com essa posição. Você vai sofrer cada vez mais e vai haver muito desgaste emocional. E esse desgaste emocional não vale a pena. Mas o vídeo foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se você não é inscrito, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima! Tchau, tchau!